A 9 anos, o Grupo Servos da Misericórdia atua em Presidente Prudente, doando roupas, alimentação e o respeito ao ser humano com muito carinho. A reportagem é de Mariana Tavares e Juliene Catayama. Dona Thelma é voluntária do Grupo Servos da Misericórdia faz um ano e meio. Toda sexta-feira, o preparo de alguns alimentos que serão entregues para os irmãos de rua começa na casa dela. Tem dia que a gente corta legumes, descasca frutas, serve, prepara a comida, prepara as marmitas, serve bem os irmãos. Após o almoço, Dona Thelma continua adiantando o serviço da pastoral. O feijão começa a ser preparado na casa dela e é finalizado na cozinha da pastoral. Agora são quatro horas da tarde e aqui na casa da pastoral, a equipe da cozinha já está preparando as marmitas para os irmãos de rua. Sempre é muito importante, sempre fez parte da minha vida o trabalho voluntário, principalmente esse tipo de serviço de lidar com os irmãos mais carentes. Que eu sempre me pergunto o que acontece para ter essa diferença na humanidade. O cardápio é reforçado, especial para atender a quem precisa. O grupo conta atualmente com 20 voluntários. Quando o portão da casa da pastoral se abre, o serviço não para. Primeiro, os atendidos recebem roupa limpa para o banho. Seu Cícero frequenta o projeto há seis anos. Na simplicidade que tem, revela a importância do trabalho dos voluntários na vida dele. Eu agradeço demais que não tinham que pegar eles não. Então nós temos uma equipe que fica no portão, essa equipe ela recebe os irmãos, eles recebem uma senha e eles aguardam para ser chamados de acordo com essa senha. Eles entram, tomam banho, depois tem outra equipe que fica na capela para eles terem uma oração, para conversar com eles, para dar toda essa atenção. Com as marmitas prontas, os voluntários se preparam para fazer a distribuição dos alimentos em alguns pontos da cidade. Agora a gente vai fazer a rota, a gente vai dar o jantar para eles, que é a marmita, que o cardápio hoje está bem, está bem interessante, bem gostoso. Além da distribuição das marmitas, a equipe doa agasalhos e cobertores nas ruas da cidade. Junto com os bens materiais, estão a atenção e o carinho. O que representa para nós é podermos ajudar esses irmãos que precisam da gente, a gente levar o carinho, o conforto, a alimentação, é o amor mesmo que a gente tem para com eles. Eles se tornam tipo uma mãe para a gente, porque ajuda a gente na hora que a gente precisa. A gente precisa dela e ela retorna para a gente viver. Quem quiser colaborar com o Grupo Servos da Misericórdia ou fazer doações, ligue para 0-18-3917-2220. A sede do projeto está localizada na rua Padre João Salgado, número 78, na Vila Maristela, em frente à igreja.